Nácea é um procedimento no Ayurveda, considerado um dos Pantiacarmas, ok? E ele é considerado como a maior forma de tratamento, a melhor forma de tratamento para todas as aflições que são da clavícula para cima, que a gente chama de otorrinolaringologia. E esse é um dos oito galhos, um dos outros setores do Ayurveda, que é o urduanga. Tudo que é a parte, o componente, né? Cabeça e pescoço de cima do corpo, ok? Então, nesse urduanga está também o cuidado com os olhos, que a gente vai falar do Trataca daqui a pouco. Mas, do ponto de vista do Ayurveda clássico, a maior parte, assim, 90% das coisas que são padecimentos na cabeça, no pescoço, na boca, no nariz, no olho, no ouvido, etc. O grande tratamento disso é o Nácea, ok? O Anutaila, que a gente usa no dia a dia, uma, duas gotinhas ali antes do banho, etc. e tal, ele é um Micronácea, da mesma forma que o Bast, que a gente faz daquele de 60ml, ele é chamado de Matrabast. Ele é uma versão pequena, sabe? Tipo, quando você vai no mercado e a gente te dá uma amostra grátis. É tipo isso, é uma versão pocket da coisa, ok? Então, o Nácea, para ser feito na forma de tratamento, ele deve ser feito com um pouco mais de exigências do que da forma como ele é feito só aplicando o Anutaila, ok? Então, deixar claro que o Anutaila é um dos olhos que pode ser usado para fazer o Nácea, mas tem outros que são mais fortes, tipo o Chado Bindu. A gente aprendeu outro dia, com o nosso professor de sânscrito, que a pronúncia certa não é Anutaila, é Anu, que é aquele N com pontinho embaixo, mas isso já é um outro aspecto do sânscrito. A gente estava vendo alguma palavra lá falando Anu, mas esse é o mesmo do Anutaila? Ele disse, no, 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 Tiago, no. Então, esse tratamento do Nácea com óleo de Ergelim ou com Anutaila vai ser feito da seguinte forma, dois pontos. Você vai ter algo em torno de uma, duas horas de tempo para poder se recuperar do caixote. Ou seja, por mais que o procedimento dure talvez uns 10 minutos no máximo, pode ser que o, digamos assim, o efeito dele dentro do teu corpo leve um tempão, ok? Então, uma coisa é você considerar o tempo que você fez a aplicação, que é relativamente pequeno, e o outro é o tempo que o procedimento, no geral, precisa para ser metabolizado dentro do corpo, que nem mais ou menos o baste, ok? Então, quando você estiver fazendo esse Anutaila, esse Nácea, desculpa, você tem que estar com um lugar onde ele é aquecido, você não pode estar com frio. É bem parecido as condições do baste, porque é um tratamento gravata, em algum grau, ok? E aí vão ter três formas de fazer ele, meio que oito gotas, quinze gotas ou trinta gotas. Não, oito, dezesseis ou trinta e dois. Oito, quinze, trinta e dois, baste. Esse é, uma versão mais suave é oito gotas. Uma versão média é mais dezesseis gotas em cada narina, e uma versão porreta, útama, é trinta e dois. Pois, imagina, cara, trinta e duas gotas em cada narina, não é para qualquer um, ok? Então, não importa, uma pessoa tem que ter uma naba, assim, mas o ponto é, não importa se você está botando oito ou dezesseis ou etc, o que importa é que aquilo vai ter um efeito de você, talvez, querer arrancar o seu nariz da tua cara durante o procedimento. Por quê? Como eu estava comentando, a gente não vai dar só uma coçadinha ali, não. A gente vai pegar e ficar raspando até soltar a alma lá de dentro, certo? Então, o procedimento é ter, de preferência, umas duas bolsas térmicas. Aí você vai falar, pô, Tiago, você vai falar para fazer o baixo. Não, calma. Só o parecido, ok? É o irmão gênio, certo? E, de preferência, pelo menos numa primeira aplicação, o ideal é que alguém aplique em você. Depois, talvez não, tá? Então, nesse procedimento, você pode até estar com uma meia por perto, mas, durante o procedimento, a sola do seu pé vai ser esfregada com... Acabou a caneta? A gente espera. Não tem problema, não. Mas, fácil, não tem problema. A parte da meia, a gente vai... Quando tiver aplicado na narina, a gente vai passar óleo na sola do pé, esfregar o pé do lado da narina que foi mobilizada, ok? Que nem a gente, no Ayurveda, pensa que o pé é a raiz do cérebro. Quando a gente puxa isso, a gente esfrega o pé, a gente puxa o óleo para dentro do sistema, ok? Como se você fizesse uma pressão negativa, um aspirador de pó, ok? Por isso que é muito bom ter uma outra pessoa fazendo esse procedimento, tá? Você se fazer é meio complicado. Dá até, mas o ideal é outra pessoa fazer, ok? E uma outra coisa que é importante é a posição de receber esse tipo de nácea. No geral, a gente vai falar para você estar com a cabeça para trás, etc e tal. O que a gente já viu, assim, que funciona mais do óleo ir para a cabeça, que é para onde a gente quer que vá, em vez de ir para a garganta, que é onde a gente não quer necessariamente que vá, é você ficar na beirada da cama, ok? E a sua cabeça para fora da beirada da cama, ok? Para baixo mesmo, completamente para trás, de maneira que você fique confortável, porque a cama segura a tua cabeça, ok? Isso não é a forma indiana de fazer, mas eu acho que é mais confortável, ok? A ideia da postura do peixe, do yoga, onde o topo da tua cabeça está no chão, é mais ou menos essa a ideia, o teu nariz está vertical, ao contrário, certo? Em vez da nariz estar completamente para baixo, ela está completamente para cima. E durante esse procedimento, você respira pela boca, ok? E aí você, isso, por gravidade e fazer quase que impossível que ele consiga ir para a garganta. É bom ter um copinho do lado, se precisar cuspir, de vez em quando precisa cuspir, ok? E a regra é, a narina que está mais problemática, você faz primeiro, ok? A única coisa que é difícil do nácea é você manter o óleo na temperatura certa. Porque esses anotaila de hoje em dia, a maior parte deles vem de plástico, que não é muito bom, etc. Você tem que conseguir esquentar ele num banho marinho, que ele fique quente. E o tempo suficiente da primeira aranha para a segunda narina, ele ainda está quente. Ok? Porque quando a gente faz o baste, só é um lugar que a gente vai botar o óleo, certo? Então, não precisa ter esse tempo entre uma coisa e outra. Mas, quando a gente for fazer isso, depois que aplicar numa narina, o negócio tem que ficar numa água ainda quentinha para ele não perder temperatura facilmente, ok? Porque a gente não pode fazer de uma narina com a outra com pressa, ok? Tem que levar o tempo que a pessoa dá uma surtada básica ali, se for o caso. Mas, bola adiante, ok? Isso. Aí, você vai botar lá. Primeiro, pinga nessa parte externa aqui e vê se está com uma temperatura ok. Vai pingando por essa parte daqui, ok? Que é esse lugarzinho aqui da ponta, ok? Aí, que tem uns cornetos lá, tem uns aspectos fisiológicos que é importante disso, da anatomia humana, tá? Não é para jogar dentro do nariz, não. Ok? Isso. Vai pingando aqui nesse, bem na pontinha do nariz, ok? Isso. Aí, você vai pingando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Não precisa fazer um tchum no nariz da pessoa, não. Aí, a pessoa está ali, respirando pela boca, sempre respirando pela boca. Você pega um pouco de óleo na mão, esfrega no pé da pessoa. E, se for o caso, põe a luva. Se for o caso, põe a pessoa com a perna dobrada e com o pé em cima da bolsa térmica, ok? A outra bolsa térmica por cima do pé, deixar o pé bem quentinho, para o vata ficar tranquilo. É, é difícil fazer sozinho. Te diria que depois de umas 5 vezes, você consegue ousar fazer sozinho. Mas, no início, esse é um procedimento a princípio, para ser feito com alguém te aplicando. Ok? Pode perguntar. Então, a temperatura ideal, essa é uma pergunta bem importante, ela é determinada pelo teu corpo, ok? Ela não é determinada pelo termômetro. Então, a temperatura ideal é um quente que está confortável. Isso depende muito... O Ayurveda não usa tanto um termômetro em si, ok? No Baste, a ideia é que você coloque o dedo no óleo e você consegue manter o dedo lá. Como o dono do Nácea você não tem essa quantidade toda de óleo, você tem que pingar aqui nessa ponta do nariz e ela está quente sem estar te queimando. Essa é a temperatura ideal. Ok? Um calor suportável e agradável. Não só do tipo, ai, está quente, mas está dando para aguentar. É tipo, está quente, mas está gostoso. Ok? Tá? Aí o... Pode perguntar. Não, essa parte de digital para o Ayurveda. Quem é a consciência é o teu corpo. Ok? Então, o Ayurveda pode até dizer, olha, deve ficar em torno da temperatura X, mas tudo que você está metendo, por exemplo, quando você está fazendo óleo medicado, é uma questão, existe uma temperatura para o óleo ficar fora, entende? Dá para maquinizar fora do corpo, mas dentro do corpo, o corpo está se relacionando com aquilo. Ok? Bom, então, o grande problema do Nácea é você fazer o nariz e o outro não está com a mesma temperatura ou não está com uma temperatura agradável, porque você deixou o negócio fora da água, esfriou, aí quando você viu. Entende? Então, tem que tomar esse cuidado para, entre uma narina e outra, o óleo está protegido. Ok? Repete o procedimento, faz na outra narina. Se a pessoa em algum momento precisar cuspir, espirrar, etc., deixa, não trava nada disso. Ok? E ela fica ali, depois de fazer da outra narina, ainda algum tempo, como se ficou da outra, não foi, não sai dali rapidão, não. Ok? Se a narina A, que estava pior, precisar de uma recarga, você pode botar um pouco mais de óleo na outra, oito gotas na outra. Aí fica 16 contra 8, isso não tem problema. Mas, isso é só se, é que aquela outra narina você sentiu que está mobilizando um monte de coisa, mas ainda não chegou lá no fundo. Ok? Mas, no geral, o ideal é você botar uma quantidade igual entre uma narina e outra. Ok? Bom, aí terminou essa parte que não dura nem cinco minutos, dado que já estava tudo pronto, ok? Essa parte é relativamente rápida. Aí vem a parte do caos, que é depois que você está com o óleo na tua venta lá, você aturar o que, eventualmente, aquilo pode estar de coceira e etc., ok? Então, nesse período, você tem um lugar para cuspir, tem um lugar para suar a nariz, essas coisas e tal. É benéfico, ok? Não. Você fica naquela posição um minuto, dois minutos, três minutos, que seja, e aí você sai e você começa ficando com a cabeça baixa, ok? Não vai direto para a cabeça alta, não. Aí depois põe no travesseiro. Aí depois recosta um pouquinho. Você vai voltando para a gravidade, para a vertical, devagar, porque senão pode, digamos assim, ter um problema de você sentir uma queimação na garganta. Se sentir a queimação na garganta, tudo bem. Ok? Cospe. Não precisa ficar se matando lá na garganta. Arder no nariz. Oi? Não, a questão é a seguinte. O óleo, ele é um pouco penetrante. Se você ficar fazendo isso com muita frequência numa mesma garganta, você pode ferir a garganta da pessoa. Ok? O problema não é o óleo passar na garganta. Se não estiver passando em muco e estiver arrastando o muco dali, também não é um problema. A questão é que a membrana da garganta, se não estiver com muco ali, aquele óleo, ele é forte demais para essa membrana, via de regra. Ok? Tá? Então, você pode ter um pouco de água morna, bochechar água morna e cuspir água morna. Ok? Tá? Mas não água gelada. E se preferência, água para levar a mão, etc. Tudo água morna. Ok? Depois disso, você pode tomar um chá de erva doce, se sentir que vai ajudar, se sentir melhor. Mas o ponto é, durante meia hora, uma hora, duas horas que seja, ficar cantando o mantra. De preferência, ficar escutando o mantra e tal. Não precisa ficar cantando no sentido de falar. Mas isso ajuda você a permitir que um monte dos processos emocionais e mentais que estão envolvidos naquele muco também sejam mobilizados. Ok? E aí, a mesma coisa depois do anotá-la normal, né? Cuidado para se pegar vento. O ideal é fazer isso, sei lá, umas quatro, cinco da tarde ou bem no início do dia. Ok? Isso depende um pouco de pessoa para pessoa. Certo? Cuidado de fazer esse procedimento no período menstrual não é muito recomendável. Gestante também, raramente um negócio desse nessa intensidade vai ser aceito. Ok? Quando você está com febre, não. Todas aquelas coisas, aqueles pacotes de pessoas. Esse é um procedimento para quando você está meio baqueado. Mas se você está completamente gripado e com febre, talvez você não seja autorizado a fazer esse procedimento. Ok? Você tem que estar minimamente com acne para metabolizar esse óleo. Beleza? Bom, o Trataca não ficou nesse vídeo. Pergunta. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho. Mantenha ele ligado. Namastê! Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com que te responde por lá. Namastê! Shanty 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 Hari Om.